Onde já eu fujava tenho várias Pode ir pra que eu enfrento várias Menos bons amigos que são atalhas Coronga no prazo se espalha por becuárias Onde já eu fujava tenho várias Pode ir pra que eu enfrento várias Menos bons amigos que são atalhas Coronga no prazo se espalha por becuárias Gata tá em choque pra que eu não abandone Até voltou no tempo só no Kiss Me Through do Phone Baby por favor não se emocione Alquim gel pra 10 bilhão, essa é minha missão Não cai no conto dos vigárias Mano cu desses cuzão totalitárias Tô ansioso aqui só olhando horário Pra esses parásis ter problemas coronários Onde já eu fujava tenho várias Pode ir pra que eu enfrento várias Menos bons amigos que são atalhas Coronga no prazo se espalha por becuárias Onde já eu fujava tenho várias Pode ir pra que eu enfrento várias Menos bons amigos que são atalhas Coronga no prazo se espalha por becuárias Shit is real, shit is getting real Shit is real, let's take it for real Shit is real Não sei se combate o vírus ou o Trump, o Etio e o Brasil Deixa os leios tudo na gaiola Deixa na gaiola Esconde o bilhete do busão Passa o cu na mão, passa o cu na mão Passa o cu na mão, na mão Passa o cu na mão Pau de já o cu cela tenho várias Pode ir pra que eu enfrente o vírus Menos bons amigos que são atalhas Coronga no prazo se espalha por becuárias Pau de já o cu cela tenho várias Pode ir pra que eu enfrento várias Menos mozolingues são otários Coronga no Brasil se espalha por vicuares